Após determinação do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi preso preventivamente pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com a milícia digital que atua contra a democracia. Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão e de prisão na residência do político aliado ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro determinou também, além da prisão, a busca e apreensão de armas e munições de propriedade de Roberto Jefferson, bem como de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Moraes já autorizou na decisão o acesso a mídias de armazenamento, inclusive celulares, HDs, pendrives apreendidos, materiais armazenados em nuvem. Foi determinado também pelo ministro o bloqueio das redes sociais, especificamente o Twitter, onde mais cedo o político havia dito que a Polícia Federal tinha ido à casa da ex-mulher, mãe dos filhos dele, com uma ordem de prisão contra ele e busca e apreensão. A conta já foi retirada do ar. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Thaís Ribeiro para o Plantão Boletim TV Universo.